O Mundo Incrível, versão brasileira Abracan. 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 Ah, leco. O que está havendo, leco? Você vai para uma batalha? É isso mesmo. Sou o Sr. Leco, o Bravo. Estou me aprontando para ir à Idade Média. Vamos, cavaleiros. Temos que defender a honra dos patinhos de burrácia. Vamos a batalha. Bom, leco, já que você vai liderar a tropa, deve saber mais sobre as armas incríveis dos animais que talvez você tenha de combater. Você poderá ter de enfrentar alguns muito bem equipados. Eles vão usar dentes, chifres ou outras armas perigosas para atacar, como o bico fatal dessa coruja e suas garras afiadas. Ah, é claro. Eu sei me defender. Esses são cabritos monteses. Eles fazem uma abordagem direta. Os chifres crescem à medida que o macho envelhece e assim os mais velhos ficam com uma grande vantagem. Ai, que enxaqueca! Isso não é brincadeira, Leco. Esses chifres são armas mortais e podem causar ferimentos sérios. Como numa luta de espadas, o cabrito usa os chifres para bloquear golpes e para atacar. Mas esse pessoal não fica com dor de cabeça? Eu tenho certeza que sim. E por que eles estão brigando? Eles estão lutando para mostrar quem é o mais durão, para estabelecer quem é o chefe. Parece que o macho dominante já mostrou sua posição. Puxa! Três chifres são melhores do que dois. Não sei, Leco. Mas sei que esses camaleões usam os chifres da mesma forma que os cabritos para demarcar o território. Eles sabem que estão lutando? Ah, Leco. O que ficar no topo do galho vence. E o vencedor é o camaleão verde. Não, não, não. Amarelo. Ou será verde. Se você não tem chifres, tem de usar o que tiver como água. Quando esses pássaros tecelões brigam pelo ninho, usam as asas e os bicos para se atacar. As asas podem ter sido feitas para voar, não para lutar. Mas ajudam os pássaros a resolver suas diferenças. Mas o que foge continua vivo, para poder lutar outro dia, não é? Cuidado! Ei! É melhor você se proteger, Leco. Errou! Errou de novo! Ter defesas eficazes pode fazer a diferença entre viver e morrer. Por exemplo, os espinhos defensivos desse porco espinho são afiados o suficiente para perfurar um prato de estalho. Qual é o problema, Leco? O gato comeu sua língua? Mas se defender não é nada engraçado para a maioria dos animais. Na África, onde esses búfalos vivem, existe sempre a ameaça do rei dos animais. Você não quer dizer que a rainha é uma leoa? Tanto faz. Tantos leões como as leoas adoram pegar filhotes de búfalos. Uau! A mãe defende o filhote com os chifres. Esses chifres são bem afiados, o suficiente para matar um leão. Quando são atacados, os búfalos ficam juntos. Muitos chifres formam uma defesa melhor. Os espinhos têm essa mesma função para o porco espinho. Os animais usam qualquer método possível para proteger a si mesmos e aos seus filhotes dos predadores. Cuidado! Cuidado! Uma cobra! Cuidado mesmo! É uma sucuri para ser mais preciso. Eu adoro quando você é preciso! Esse peru australiano tem ovos chocando aqui e no ninho, e os ovos são um dos aperitivos preferidos da sucuri. O jogo do peru é desigual para a sucuri. Numa luta, ele tem que usar todas as armas possíveis e táticas especiais. Você quer dizer chutar folhas? Isso mesmo, Lico. Chutar as folhas é demais para a sucuri. Ela desiste e os ovos ficam a salvo. Nossa! Isso é que é ser um galo na hora de chutar as folhas. Galo não, Lico. É um peru mesmo. Só estou vendo se você sabe mesmo. Lico. Lico, você ainda está afim de lutar? Sou grande e sou esperto. Sou uma máquina de lutar. É o valentão da vizinhança. Cuidado, Lico. Ele parece durão. O que aconteceu com a minha tropa? Ele está blefando, Lico. Tente assustá-lo. Fija que você é grande e forte. Muito bem, Lico. Seu truque funcionou. Consegui. Ele recuou. Que lagarto covarde. O blefe é uma arma que muitos animais usam. Verdade? Claro. Esses pássaros se chamam combatentes. Eles usam o blefe como parte de sua exibição porque dói menos do que lutar. Mas isso é que é ser esperto. Enquanto a fêmea olha, os machos coloridos dançam e se exibem para ganhar território e impressioná-la. Os machos ficam com essas penas uma vez por ano. O resto do ano, eles não têm graça nenhuma para as fêmeas. Veja como eles alisam as penas para parecerem maiores. É tudo blefe. Você quer dizer que ao invés de ser valentão, o combatente tem que criar penas bonitas e blefar? É. É isso mesmo. Aquela vaca está vindo bem para o meio do local de exibição. Mas os combatentes ainda resistem. Quando a coisa fica difícil, o combatente continua firme. Está mesmo tentando blefar com a vaca, é? Hum, é o que parece. É isso aí, cara. Lico... Lico... Até que enfim, paz e tranquilidade. Agora eles podem continuar a exibição. Acho que você falou cedo demais, Lico. Eles não vão poder impressionar nenhuma fêmea hoje. Ele já bancou durão o suficiente por hoje. Às vezes, quando os animais mostram seu temperamento, eles não estão blefando. Aquele ali não parece nada contente. Quando os chimpanzés gritam e atiram gravetos e pedras, estão demonstrando como são fortes e como estão zangados. Assim, outros chimpanzés vão pensar duas vezes antes de iniciar uma briga. Diz o ditado, paus e pedras podem quebrar meu osso. Mas nenhum tronco vai me fazer cair no poço. Diz o ditado, paus e pedras podem quebrar meu osso. Lico, hora do seu relatório especial. Lico, hora do relatório. Vem cá. Você está pronto, não está? Agora? Estamos esperando pelo seu relatório sobre o Diabo da Tasmânia. Agora vou explicar por que o animal chamado Diabo da Tasmânia é tão nervoso. Nervoso? É, nunca perguntei a eles nada sobre isso, porque eles comem primeiro e respondem depois. Mas acho que descobri. Ah, é? Tem tudo a ver com os dentistas. Dentistas? Sim, veja. Os Diabos da Tasmânia nunca vão ao dentista. Nunca escovam os dentes e adoram doces. Bem, aí eles têm dor de dentes. E por terem dentes tão grandes, ficam com uma dor de dente insuportável. Ai, que dor. Mas eles não vão ao dentista. Não? Não. E para tornar as coisas piores, não há muitos Diabos da Tasmânia dentistas. Na verdade, só há um consultório dentário. E é tão difícil de achar que até o Diabo da Tasmânia dentista se perde. Você tem certeza disso? Então, quando todos ficam com dores de dentes terríveis por terem comido muitos doces, nem o dentista pode ajudá-los a melhorar. Qualquer animal já ficaria nervoso com isso. Mas o Diabo da Tasmânia fica furioso. E você não gostaria nada de estar por perto quando ele está furioso. Ele rosna para todo mundo, então o dentista não quer nem chegar perto dele. Provavelmente também não quer chegar nem perto dessa história. Mas tudo o que o dentista faz é gritar com o Diabo da Tasmânia que ele devia cuidar melhor dos dentes. Mas ele não se importa. Come mais doces e escove os dentes cada vez menos. Por isso, os dentes não melhoram. E assim ele fica transtornado. É por isso que os Diabos da Tasmânia ficam nervosos o tempo todo. Você acha que alguém vai acreditar nisso? Claro! Hora da verdade. O Diabo da Tasmânia tem dentes grandes e poderosos. Eles podem perfurar facilmente os ossos dos outros. Incrível! E mastigar também. Então, mostrando os dentes, eles desencorajam outros Diabos da Tasmânia a lutar. Não é para assustar o dentista. Então, é tudo exibição e blefe também. Também pode assustar o dentista. De todas as armas Mas acho que os chifres são as melhores. Para muitos animais, ter armas não é o suficiente. Quanto maiores, melhor. E mais eles assustam o inimigo. Então, talvez nem seja preciso brigar. Acho que eu não gostaria de lutar com esse camaleão. Tenho certeza, Lico. Talvez eu precise de uns chifres maiores. Alguns animais podem levar isso a extremos. O problema é que não consigo erguer a cabeça. Você acaba de descobrir o problema das armas grandes demais. Essa é uma aranha da Namíbia que tem presas enormes como arma. Não me diga. Parece que o gafanhoto vai descobrir logo como elas funcionam. Bem na hora em que você achou que era mais seguro voltar para o deserto. Após ela pegar sua vítima, as presas enormes cortam-na em um piscar de olhos. Em proporção ao corpo, essa aranha tem uma das maiores presas do mundo animal. É como se nós tivéssemos uma presa comprida como o nosso braço. Imagine só o trabalho que deve dar lavá-la. E uma arma tão grande como o corpo, então? Veja só esse caranguejo, o Sá. Primeiro presas. E agora garras. O tamanho de sua arma ajuda o Sá a afugentar outros caranguejos com garras menores. Ei! Eles estão combatendo como cavaleiros com armaduras. Só há uma coisa de que eles gostam mais do que lutar. Aposto que sei o que é. É... Comer. Eles comem até quando lutam, não é? Eu sei o que você vai dizer agora. Sabe mesmo? Os elefantes usam as presas como armas. Na verdade, elas são dentes especiais bem desenvolvidos. Incrível, Lico. Era isso mesmo que eu ia dizer. Os elefantes lutam enganchando as presas e empurrando um ao outro. Com um peso de três toneladas, é o mesmo que empurrar um ônibus. Os elefantes lutam enganchando as presas e empurrando um ao outro. E agora, o incrível prêmio Lagarto de Ouro para a arma de animal mais incrível de todos os tempos. Em terceiro lugar, a medalha de bronze vai para a cabeça dura do Cabrito Montez. Seus chifres têm quase o mesmo tamanho do corpo dele. O segundo lugar vai para o camaleão de três chifres. Infelizmente, ele não pôde vir aqui esta noite para receber o seu prêmio. Continue. Mas o meu prêmio Lagarto de Ouro para a melhor arma de animal de todos os tempos vai para os dentes do briguento peixe siamês. Os peixes siameses machos têm dentinhos afiados na boca. Não são armas monstruosas, mas eles os usam bastante. Como não podem suportar a presença de outro macho por perto, eles acabam lutando sempre, mesmo quando o outro é maior e mais forte. Eles rasgam as barbatanas uns dos outros, deixando-as em tirinhas. O perdedor é aquele que fica com todas as barbatanas rasgadas. Não apenas ele perde a luta, como também não será capaz de atrair nenhuma fêmea sem suas bonitas barbatanas. Finalmente, um dos machos vai aceitar a derrota e fugir para cicatrizar as feridas e esperar até que as barbatanas cresçam de novo. Então, ele volta ao lago de batalha. Então, ele volta ao lago de batalha. Lico, quer saber um segredo? Claro! Esse bichinho é a ninfa da selva e ela tem uma arma secreta. Atrás das patas dela ficam os espinhos pontudos que podem causar sérios danos aos predadores. Nossa! Eu também tenho uma arma secreta. É? Apresentando a mais nova máquina de lutar. Observe! Você tem certeza de que isso é seguro? Claro! O que poderia dar errado? Muitos animais têm armas secretas que são um pouco mais previsíveis que o seu robô, Lico. Esse animal é o protelo e ele usa um odor especial para marcar seu território. Não machuca ninguém, só adverte os outros protelos para ficarem longe dele. Bom, acho que eu também vou ficar longe. Isso é apenas um tipo de arma química para ajudar a evitar brigas. Mas armas químicas também são apontadas para o protelo. Os cupins são a sua comida predileta. Mas alguns estão bem equipados para defender sua casa. Preparar? Apontar? Fogo! Desculpa, mas isso é incrível! O camarão pistola também tem boa mira. Não aponte essa coisa para mim. Não se preocupe, Lico. A arma secreta dele é o barulho. Ele faz um ruído forte batendo as garras como um barulho de arma de fogo. O estampido deixa a presa atordoada, dando ao camarão a oportunidade de pegar. Ou não! Apesar de muitos animais tentarem evitar brigas, eles sempre podem entrar numa. Esses alces vão lutar durante horas para tentar determinar quem é o melhor. Horas? Isso não é um pouco de zazero? O mesmo acontece com as girafas. Só elas podem lutar o dia inteiro. O dia inteiro? Vamos lá, pessoal. Deem uma chance para a paz. Quando terminam, ambas estão cansadas, mas, felizmente, não muito machucadas. Tá cega, amigos. Brigar desse jeito é burrice. Então, agora você acha que brigar é bobagem? Aham. Então, o destacamento de patos pode retornar à base. Ah, claro. Chega de lutas para mim. Eu vou ser simpático e me dar bem com todo mundo. Voltem à base! É bem, o que eu estava dizendo? Aquelas armas têm uma função no mundo animal. Aham. Mas elas não são um jogo. Certo! Vou aproveitar a paz enquanto tomo um bom banho quente. Boa ideia, Lico. E deixe as armas só para esses animais incríveis. E deixe as armas só para os animais.